Música Um belo domingo de sol foi o cenário perfeito para reunir magistrados, servidores do judiciário e a comunidade em geral na orla da praia de Pajussara no último final de semana. O motivo não era trabalho, e sim a segunda corrida do cooperativismo. O evento faz parte do calendário comemorativo em alusão ao Tricentenário da Justiça em Alagoas. O bonito dessa história, desse evento, é a gente conseguir aproximar a magistratura, através do serventuário dos magistrados, da comunidade de modo geral. Esse, para mim, é o ponto alto para a coroação, o coroamento desse evento, das comemorações do Tricentenário, que estamos fazendo de forma conjugada com as cooperativas de Alagoas. Antes de correr atrás de um bom resultado, os quase 800 participantes fizeram um descontraído e animado alongamento. Música Logo em seguida, foi a hora da largada. Uma mistura de atletas e não atletas. Gente que veio para vencer e levar o prêmio. Outros que vieram apenas à procura de uma boa diversão. O importante é competir, é participar, é a confraternização, é o encontro de amigos. Isso é o que é mais importante. Enquanto os adultos estão lá na caminhada e na corrida, a criançada está aqui, num lugar reservado especialmente para eles. A exemplo da Camila, que não perdeu tempo e está aprendendo muito. Um cachorrinho. E depois de cerca de 17 minutos de prova, os primeiros colocados começaram a cruzar a linha de chegada. Mesmo quem não conseguiu arrancar uma das primeiras colocações, garante que a participação já tem um sabor de vitória. Foi um evento muito agradável, apesar de estar bastante cansado. A minha frequência cada dia chegou a 1,99. Começar o domingo já assim, a quantidade física é excelente. Todo mundo vai estar aqui agora. Minha treina já acerta o tempo para essa corrida e apesar das dificuldades, do sol muito forte, eu fiz dentro do tempo esperado. A competição foi distribuída em três modalidades. Caminhada de 5 quilômetros, corrida de 5 e 10 quilômetros, nas categorias masculino e feminino. A classificação das corridas foi a seguinte. Na modalidade 5 quilômetros feminino, o primeiro lugar foi da atleta Rosângela Vieira Silva. A segunda colocação ficou para Soluzia Queiroz Teixeira e a terceira com a participante Maria Silvânia Ferreira. Já na categoria masculina, Aparecido Aluísio Silva ficou em primeiro lugar. Em segundo, Jonathan Ribeiro Chaves e em terceiro, Claudinei Pereira. Já na categoria Corrida das Quilômetros Feminina, Miriam Farias da Silva ficou com a primeira colocação. Em segundo lugar, Vera Lúcia Leite Silva e na terceira posição, Luciane Yolanda Diniz Assussão. Já na categoria masculina, o primeiro colocado foi José Nilson de Jesus, o segundo, Gilmar de Oliveira Silva e a terceira posição ficou para Jair José da Silva. Os três primeiros colocados de cada categoria receberam premiação em dinheiro e todos os participantes ganharam medalhas. Legenda Adriana Zanotto